Olá, meu nome é Patrícia, eu sou estudante do curso de medicina veterinária da UFMT campus Cuiabá. Eu e a Adriana, que é estudante do curso de zootecnia da UFMT também, vamos falar um pouco sobre projetos de extensão, mostra de projetos pró-pantanal. O projeto de extensão mostra de projetos pró-pantanal surgiu em 2017 e tem um caráter inclusivo, interativo e itinerante. Como público-alvo, é mais focado para as populações de vulnerabilidade socioeconômica ambiental, como as populações rurais, as populações ribeirinhas e as quilombolas. A equipe responsável por esse projeto de extensão são os docentes, os técnicos e também alguns voluntários dos cursos de ciências biológicas, medicina veterinária e zootecnia, que participam de diferentes projetos da faculdade. Por exemplo, o projeto Bio na Rua, tem o projeto Bicho por Dentro, tem também o acervo anatômico e tem o projeto Zoação. Esses projetos distintos vão se juntar para formar a amostra e transmitir conhecimentos relacionados à educação ambiental. O Bicho por Dentro e o acervo anatômico são projetos pertencentes ao Laboratório de Anatomia Comparada da Faculdade de Medicina Veterinária da UFMT e o acervo dele é composto de esqueletos de animais domésticos e silvestres e também de peças prefixadas. Isso possibilita ao público-alvo os conhecimentos genéricos sobre a morfologia interna e cernos animais. Na figura número 1, nós podemos observar a amostra realizada na cidade de Cronauta da Serra no ano de 2018 e na figura 2, de uma escola na cidade de Cuiabá, em 2019. Já o projeto Bio na Rua, ele pertence ao curso de Ciências Biológicas do FMT e o acervo dele é composto por aves saxemizadas e répteis. Na figura número 3, nós podemos observar a amostra realizada no ano de 2019, em Cuiabá, e na figura número 4, em 2018, realizada em Barão do Belgaço. Já o projeto Zoação, ele pertence ao curso de Medicina Veterinária, no entanto, ele integra alunos de Medicina Veterinária, de Zootecnia e também de Ciências Biológicas. Esse projeto, ele participa da Educação e Enriquecimento Ambiental, no atual CEMPAS da UFMT e o Antigo Zoológico. Bom, o acervo, ele é composto por materiais didáticos e jogos educativos. Na figura número 5, nós podemos observar a amostra realizada na na cidade de Cuiabá, no ano de 2019, e na figura 6, também realizada no mesmo ano e também em Cuiabá. A amostra de projetos integrados para o Pantanal surgiu em 2017. O primeiro evento foi em Mimoso, numa escola estadual Santa Claudina. Em 2018, foram os eventos no Parque das Águas, em Cuiabá, no Centro da Juventude, em Planalto da Serra, Instituto da Língua Inglesa, em Cuiabá e Centro de Tradições das Pantaneiras, em Barão de Belgaço. Em 2019, teve o evento no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, em Chapada dos Guimarães, no Instituto da Língua Inglesa, em Cuiabá, na Escola Professora Francisca Figueiredo de Arruda, em Cuiabá também, e na Escola Ezequiel Pompeu Ribeiro de Siqueira, também em Cuiabá. Aqui temos algumas imagens registradas durante os eventos, no decorrer desses anos. Temos eventos tanto em sala de aula, em escolas, quanto em locais maiores, que são próprios para eventos. Temos também aqui um jogo de educação ambiental, que é um dispositivo elétrico sonoro. Ele vai sinalizar o atropelamento de um animal silvestre, no caso aqui é um tamanduá. Então, nesse jogo, a gente tenta associar a concentração com o cuidado que o indivíduo tem que ter com a fauna atropelada que sempre está atravessando as rodovias. Aqui são imagens da equipe executora da amostra. Está faltando algumas pessoas, mas boa parte estão nessas fotos aqui. Finalizo com o contato dos docentes, que é o professor Carlos Eduardo Pereira dos Santos, o professor Flávio Rezende Guimarães e o professor José Ricardo de Souza. Obrigada. 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 Obrigada.